O tema já vem sendo discutido há bastante tempo. No mês passado, a Comissão da Reforma Tributária entregou o relatório final e encerrou os trabalhos. O texto propõe mudanças significativas ao sistema tributário brasileiro. E a relevância do tema para o agronegócio e as consequências negativas que as propostas em discussão no Congresso Nacional poderão trazer para a produção. O crescimento e também a competitividade do setor. Segundo especialistas, existem alguns pontos que preocupam e muito o setor. Como a possibilidade de aumento da carga tributária e de os produtores rurais, pessoas físicas, passarem a ser contribuintes dos direitos do imposto sobre bens e serviços, o IBS. Há muito tempo a gente ouve falar sobre a necessidade da reforma tributária. O setor do agronegócio traz duas grandes preocupações. A primeira é o próprio aumento da carga tributária. E a segunda é a possibilidade do produtor rural, uma pessoa física, recolher um imposto que chama IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. Essas duas preocupações podem trazer dois grandes impactos. Um é o custo nessa produção. Há uma previsão que no estado de Mato Grosso, as duas principais culturas, que é a soja e o milho, haja um aumento em até 19% nesse custo. Outra questão é a desconsideração sobre os produtos da cesta básica, que traz uma redução ao setor e, além disso, com certeza vai onerar no consumidor final. É preciso cuidar para que essa reforma tributária não traga impacto para que algumas atividades rurais se torne inviáveis. O produtor rural espera por essa reforma tributária, mas ele precisa de algo que simplifique e que traga segurança jurídica, não de algo que aumente a carga nem para o setor e nem para os demais da sociedade. Por enquanto é isso. Mais informações, acesse leiagora.com.br.